Resumo da novela Reis, quarta-feira, dia 31 de agosto. Irã é recebido por Lamar. Ainoã fica chocada ao ver seu marido com outra. Abner e Kaila aproveitam o tempo juntos. Lamar faz uma revelação sobre o passado de Kaila para Irã. Darim decide não dedurar Laísa. Kaila é surpreendida com o pedido de Abner. Em conversa com Ainoã, Saúl conta ter sido rejeitado por Deus. Esse é o resumo da novela Reis, fornecido pela Rede Record e está sujeito a alteração sem aviso prévio. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo o resumo de Reis. Até logo!